A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CANADA A DEDA A ISA A DEDA A B Obrigado, por ver que você tem? Por que você iria? Pessoas, não é um problema. Não é um problema você não está a ver se você tiver, não é? Não é um problema você não está a ver. Se você tiver mais fácil e não conseguir o problema, você não dá para o valor mesmo? Você vai proibrando o problema que eu tenho. o que não é que não é queo de mim? Mas, por quê? Por que tenha feito em todos os nossos salientes? Que por quê? Por quê? Por que nunca maisimado? Seis como? Parada, por que não se드�ia de casa? Pagam que isso? Pagam que? Semakin muito... Jumbo, quando o pessoal eu amar não... o 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